A cidade desgraça me prometeu emprego. A cidade desgraça não tem dia. Todo dia é desgraça. Cidade desgraça. Mesmo desgraça é amada. Quem vem diz que ama, só pra não perder emprego. Quem é, ama de nascença. Você não pode reclamar. A cidade desgraça é boa pra você. A cidade desgraça é revolução. Quanto mais em ruína, mais descolada. Cidade desgraça. A cidade é boa. Tem comunidade. A comunidade é ruim. Deixa uma desgraça. Parece que o seu céu não quer que eu fale com Deus. Não posso ir embora. Não posso ir embora. Ruar é uma merda. Os cinemas são bons. O cinema é sobre desgraça. Na cidade desgraça está faltando película. Tem um monte de gente filmando. Na cidade desgraça, eu tenho um horário de funcionamento. Eu sou mais Jota do que P. Mas pelo menos a comida é boa. Na cidade desgraça, o céu não anoitece. Na cidade desgraça, eu passaria uma corda mais cedo pra cantar. Se não é ofuscada pelo crescimento do charmoso bairro de Pinheiros. Fora da cidade desgraça, a desgraça é diferente. Dentro é diferente. Fora da cidade desgraça, a desgraça é diferente. Dentro é um diferente. A sinopse da cidade desgraça foi feita pra agradar curador de festival. Tem conceito, ação e crítica política-cultural. É revolto infantil e ordinário. Então, eu vou des關係 à cidade desgraça. Alguém. Alguém. Anoite desgraçou? Para a cidade desgraça ou outra cidade desgraça. Não, por favor. E aí, meu céus fez.